Tudo bem pessoal? Então as pessoas me perguntam muito se doença de Parkinson tem tratamento. Bom, vamos lá. Então a gente tem dentro do cérebro uma partezinha responsável pelo controle minucioso, controle fino dos movimentos. Essa parte do cérebro, chama gânglios da base, pouco importa o nome, em algum momento da vida ela começa a perder sua função. Então ela produz um hormônio cerebral, vamos dizer assim, um neurotransmissor, um hormônio do movimento chamado dopamina. Em algum momento da vida começa a reduzir a produção de dopamina nessa parte do cérebro. Começa a faltar e aí aparecem os sintomas da doença de Parkinson. Infelizmente a gente ainda não conhece a cura. Como assim? A gente não consegue fazer ainda com que essa parte do cérebro volte a trabalhar normalmente de novo e produzir normalmente a dopamina que o nosso cérebro tem. Infelizmente não. O que a gente consegue fazer é o que? Tratar. A gente consegue dar para o corpo, dar para o cérebro daquela pessoa, o que o próprio cérebro não está produzindo mais. Então basicamente o tratamento da doença de Parkinson é todo um arsenal de remédios, de medicações no sentido de repor a dopamina que está faltando para o cérebro. Então a gente pode fazer a dopamina sintética e dar por boca, que é o Levodopa com a Bencerazida, por exemplo. A gente pode dar um remédio para tentar aproveitar mais o pouco de dopamina que o cérebro ainda tem, que é o Pramipexol, por exemplo. E muitas outras estratégias de remédios no sentido sempre de estar aumentando a quantidade de dopamina para esse sistema voltar a funcionar bem. Fora a parte medicamentosa, obviamente, a gente tem a fisioterapia. Então fisioterapia para quem tem doença de Parkinson é tão importante quanto a medicação. A pessoa vai ter que fazer fisioterapia para o resto da vida dela. Além de atividade física regular, em especial aquelas de baixo impacto, por exemplo, hidroginástica, caminhada, bicicleta, é muito importante. Com o tratamento a pessoa consegue ter qualidade de vida, ela alivia muito os sintomas da doença de Parkinson, o tremor, a lentificação, a rigidez que eu comentei em outro vídeo. E consegue ter uma vidra relativamente normal. Infelizmente, com o decorrer do tempo, muitos anos de doença, esses sintomas vão evoluindo, as doses vão sendo ajustadas, mas chega uma fase mais avançada, mais final da doença, que infelizmente o paciente fica bem capacitado, a despeito da medicação. Mas isso demora muito tempo para acontecer, depende, obviamente, de pessoa para pessoa, e depende se o tratamento dela está adequado. Então o que a gente vê aí, normalmente a pessoa começa com a doença de Parkinson a partir dos 40, 50 anos, ela consegue viver com qualidade de vida até os seus 80, se tudo correr bem. 80, 90 anos. Bom, algumas curiosidades aí sobre o tratamento. Num outro vídeo eu comento um pouquinho mais sobre essa doença aí tão curiosa, né? A doença do tremor, que todo mundo tem medo, todo mundo tem curiosidade. A gente por hoje é só. Até semana que vem. E aí E aí Obrigado.